Bom, então, vamos começar nosso segundo minicurso, agora é o espaço. É o espaço e outros espaços. Para anunciar que nós não vamos ficar só no espaço tridimensional, vamos também comentar um pouco de espaços de dimensões maiores. Bom, o começo é muito parecido com o plano, né? Vamos pensar, sim, que você tem o espaço E, é o espaço dos pontos, feito de pontos, né? E nesse espaço a gente cria os vetores, né? Quer dizer, você tem a flechinha AB, se você puder deslocar a flechinha AB para a flechinha CD paralelamente, então o vetor AB é igual ao vetor CD no espaço. Também, bom, a gente soma, multiplica por escalares da mesma maneira que no plano. Então, tudo igualzinho, né? E, bom, tem coisas que são iguais e coisas que não são iguais. Acho que vou logo... Também uma coisa que é essencialmente igual ao produto escalar, né? A gente define o produto escalar, pega dois vetores U e V no espaço, suponho que eles formam um ângulo teta, então o produto escalar de U por V, norma de U, norma de V, cosseno teta, onde a norma é o tamanho do vetor. Estou imaginando que a gente sabe medir tamanhos, ângulos e tal, pensando em termos de geometria. E a gente também pode pensar numa operação de soma, né? Se você tem um ponto P e um vetor V, então você pode botar o V aqui e chamar esse ponto de P mais V. Isso facilita bastante a vida, porque se você quiser a reta passando por P na direção de V, então esses pontos aqui são os pontos da forma P mais TV, onde T é um número real. Repara que no plano, no plano se você... Vou botar dois eixos aqui para lembrar que estamos no plano. Você fixa um vetor aqui, V, e aqui um ponto P, então a reta, os vetores, os pontos, esse de P0, os pontos P, tais que P0P, escalar V, é igual a zero, estão sobre uma reta. Então você tem a equação de uma reta diretamente assim. no espaço, se você pegar os pontos P, tais que P0P, escalar V, é zero, você tem um plano. Então, a reta, a equação da reta, pensando em termos paramétricos, é igualzinha no espaço, é a mesma coisa como era no plano. Mas, o que você tinha como equação da reta no plano, no espaço, vai dar a equação de um plano. Bom, outra pequena novidade, é que se você pegar no espaço um ponto P0, um vetor U, um outro vetor V, que sejam linearmente independentes, quer dizer, um não é múltiplo do outro, então você pode pegar o plano formado assim, que vão ser os pontos da forma, P0, mais SU, mais TV, com ST em R. Então, você pode também construir parametricamente um plano. É claro que não tem uma construção só, qualquer par de vetores que dê o mesmo plano, vai funcionar. assim como também na reta, mesma coisa. Então, temos essas semelhanças, e, bom, é claro que no plano a gente tem bases, com dois vetores, no espaço as bases vão ter três vetores, Quer dizer, a gente pega três vetores assim, assim, não pode ser assim, então, isso significa o quê? Você diz que um vetor, quer dizer, W é combinação linear de U e V, se existem T1 e T2, tais que, isso aqui é número reais, né? W igual a T1U mais T2V. De uma maneira mais geral, você pode pegar N vetores, o 1, quer dizer, se você, se você fizer T1U1 mais T2U2 mais TNUN, onde os UI são vetores, os TIs são números reais, então, isso aqui é uma combinação linear desses vetores. Bom, os três vetores são linearmente independentes, justamente, se nenhum é combinação linear dos outros dois. Está claro isso? Porque, quando um vetor é combinação linear dos outros dois, significa essencialmente, moralmente, que ele está no mesmo plano que os outros dois. Então, se os três vetores são linearmente independentes, a ideia é que se você pegar um outro vetor qualquer, você pega aqui Y1, Y2, Y3, se você pegar um vetor qualquer V, então V é igual a X1Y1 mais X2Y2 mais X3Y3. E existe um único terno, X1, X2, X3, que vai nos dar isso. E claro, reciprocamente, se você der a base e der esses caras, você recupera o V. Então, você estabelece uma bijeção entre vetores e R3. Quer dizer, isso aqui estabelece uma bijeção entre V e R3. A chave para essa passagem é a base. Se você mudar a base, muda a bijeção. Claro que, tipicamente para nós, salvo menção em contrário, a gente vai considerar uma base E1, E2, E3, que os vetores são unitários e 2 a 2 ortogonais. bom, é claro também que se você chegar em um nível mais primário ainda, é pensar, fixa um ponto O. Então, fixado um ponto O, se você der um ponto P, você tem um vetor OP. Então, fixado o ponto O, a cada ponto P, você associa um vetor. E reciprocamente, se você pegar um vetor V aqui, você bota ele aqui, e aí você tem O mais V, é um ponto Q. Então, aqui você tem uma bijeção entre o espaço dos pontos e o espaço dos vetores. Então, o sistema de coordenadas é o quê? É fixar um ponto O e uma base. Fixados o ponto e a base, o ponto dá uma bijeção, quer dizer, o ponto, a origem, dá uma bijeção entre pontos e vetores, a base dá uma bijeção entre vetores e ternos ordenados, e então, dado o ponto P, você faz o vetor OP, escreve de combinação linear dos vetores da base e esses números passam a ser as coordenadas de P. Então, aqui você tem E, V, R3, eu costumo representar isso assim, né? E, V, R3, pontos, vetores, vetores, ternos ordenados, e isso aqui é a Santíssima Trindade. Pontos, vetores e ternos ordenados vão ser para nós vistos como a mesma coisa. Bom, é... Praticamente, a partir desse momento, a gente pode também inverter tudo, dizer, bom, eu posso esquecer, esquecer não, mas, do ponto de vista das definições, eu posso formalmente dizer, não, eu estou em R3, quer dizer, os meus objetos são ternos ordenados. E, para raciocinar, tem horas que eu vou pensar um terno ordenado como um vetor, tem horas que eu vou pensar como um ponto, e tem horas que eu vou pensar como um terno ordenado mesmo. E aí, por exemplo, a definição de produto escalar, como a gente tem que o nosso produto escalar, ele tem essas propriedades, né? O nosso produto escalar tem a primeira propriedade, ele é comutativo. Segunda propriedade, ele distribui, né? Isso aqui para todos u e v, aqui para todos u v 1 e v 2. Terceira propriedade, t u v igual a t u v. Claro que a comutatividade dá distributividade aqui também, pode você botar esse t aqui fora, né? A quarta propriedade, na verdade, assim, abstratamente eu diria que o produto escalar é sempre positivo, mas, vamos só colocar o seguinte, que o produto escalar de EI por EJ, pensando assim, tem os vetores da base canônica, digamos que eu fico sem a base canônica, isso aqui é igual a 1 se I igual a J, e 0 se I diferente de J. Agora, se eu pensar, não, eu estou em R3, se eu estou em R3, esses caras aqui são conhecidos, mas, pensando ainda pré-R3, daqui, daqui a gente conclui que se u é igual a, o 1 é 1 mais o 2 é 2, mais o 3 é 3, e v igual a v1 é 1, mais v2 é 2, mais v3 é 3, então, produto escalar de u por v igual a 1 v1, mais o 2 v2, mais o 3 v3. Bom, é, claro, nós estamos começando um curso novo hoje, mas, que tem como pré-requisito o curso anterior. Tem alguém aqui para quem isso aqui não esteja absolutamente claro? Melhor eu explicar agora do que, agora esse problema para frente. A pergunta não é aberta para quem está vendo o filme. Bom, então isso, produto escalar, e, deixa eu ver o que é mais interessante. Bom, tem que ser bem claro também o seguinte, né, se você quer, se você tem um vetor v, aí isso vale para qualquer base ortonormal, qualquer base que os vetores são unitários e ortogonais. se v é igual a x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3, então, eu posso calcular facilmente qualquer um desses caras, por exemplo, x2 é igual a v escalar e2. porque eu multiplico escalarmente por e2 dos dois lados aqui, aí e1 com e2 dá 0, e3 com e2 dá 0, e2 com e2 dá 1, então, v escalar e2 vai ser x2, e2 escalar e2 vai dar x2. também é básico, crucial. tchau.